Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano Rapaziada, é o seguinte, mano Tenta dar uma rolezinha aqui agora, mano Eu tava em casa, sempre Uma preguiça da porra Tenta dar uma rola de moto, né, mano Rapaziada, lembrando, dia 14 de janeiro agora Nesse sábado que tá vindo Dia aniversário do canal, mano E conto com você lá, vai ser 20 conto Homem e 10 reais mulher Vai comer coxinha e tomar refrigerante A vontade O lugar já tá confirmado Vai ser perto do fluxo das universitárias E o mapa Tá na descrição Do evento Entra no evento aí que tá na descrição do vídeo E lá você vai achar a fotinha do lugar Páscoa, cacete e tudo E mano, vamos que vamos Vai tá da hora dizer que me conhece, tio Que nunca trocou a ideia A cola lá Eu vejo porque Às vezes aparece gente até em casa, mano Então cola lá com nós, rapaziada Vamos reunir todo mundo lá Daquele jeito Dando comando Vamos comando É Motor que é errando Causando mais que o carro do churros Tá ligado? E mano, dominguim aí, véi 5 e meia da tarde Nem sei quem que tá tendo nessa cidade Nem sei se vai ter rolê também, mano É, cês vem comigo Cês é louco da cabeça, né, mano Domingão na tarde Fiz XJ tão bolado Deu uma lavada na moto hoje, mano Estava feio o negócio, hein Coitada XJ, mano Tá tudo sujo Vem, Rafinha Corredor de longe Cê olha assim Tá grande, né Se chegar perto, mano Vai colhendo Isso é a parte legal Deixa eu abaixar a viseira aqui Que tá com um cara que vai bater Alguma coisa aqui já já E eu não quero que seja no meu olho Cês já já tomei uma formigada no pescoço, mano Enquanto eu gravava Virou um calombo, tio É foda, mano Bate com essas porra aí de moto aí Aquilo coisa que você até se machucar Vamos ver o que que tá tendo Passar na frente de um barzinho ali, mano Vê se eu fito algum carro louco Solzão forte, né, rapaziada Esse sol na cara mata, hein, mano Será que tá atrapalhando o vídeo de vocês? Espero que não Sei que tá calor, mano Suando Mano, ele mandou um salve Tamo junto É nóis Falando em salve, mano Me segue lá no Snapchat No Instagram Que tá na descrição do vídeo, demorou? Que, mano, tô postando coisa no Snap o dia inteiro, tio Então, quem gosta de ficar ligadão É só chegar lá Pode ser o sinalzão fechado, né, rapaziada? E aqui tem Radarization Radarzinho de malandra Esse radar aí é triste, hein, tio? Esse aí leva, hein Leva seu dinheiro Sua carteira Leva tudo Não tem porra nenhuma da minha barzinha, nada Só tem calor Só tá o asfalto quente em Londrina A embreagem não acaba nunca O XJ6 tem embreagem infinita, rapaziada É descartável O barzinho tá até fechado, tio É nesse barzinho aqui, mano Falando pra vocês Vou dar um rolê no Igapó, ó No Igapó é chave o rolê também Eita Vou descer por aqui Vou quebrar aqui Mano, a motoca tá monstra, tio Esticadinha Isso é louco O bagulho pavora tudo, mano O bagulho pavora tudo mesmo XJ6, né? Esse jatão é bolado, rapaz Vai, abre, vai, abre Vai, abre Um, dois, três e foi Falei pra vocês que ia abrir Nossa senhora Domingo à tarde é sinaleiro Se resume tudo em sinaleiro Mano, escapa Mano, tá muito quente, tio Que medo, mano Minha bunda tá grudando no banco aqui, mano Não queria falar não, mas Você é louco Você é louco Lá no Igapó, acho que eu ia arrumar um jet ski Pra me andar, mano Trocar a XJ num jet ski, rapaz Já pensou? Que loucura aquática Ah, não dá certo não, mano Negócio do bagulho assim, berrando Tem que fazer o barulho aí, né? Tá ligeirão aqui, rapaziada Porque esse posto tá sempre cheio de polícia Descausando Não sei se estraladeira do escape, né, mano O bagulho tá fechado Beleza Oi Não entendi Dia 14, pô Dia 14, hein Você vai, né? Vai estralar, se Deus quiser Tamo junto Ó, os carrinhos Lolo, louco Tá fresquinho, mano Sinalzão já tá fechado aqui também Não é nem par de passar, mano Tem que jogar aqui no bagulho aqui Deixa eu jogar mais Antes que alguém Antes que alguém passa lambendo aqui na traseira da XJ, mano Ai meu Deus Vai tiozinho Deixa eu passar tiozinho Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Lombada Deixa eu fechar a viseira que a porra vai ficar certa Você tá louco tio Você só passa reto essa curva aqui, mano? Eu usa mais Tem que ter Mike 021 pra vocês 2017 inteiro ainda Não é não, rapaziada Eita, vai voar Agora vai Tá, porra Você é louco Esse jatão É um jato mesmo, hein Cachoeira Vamos ver se não é a chance novinha nega a porta Geral, Peter Jux, cara Acho que não vai parar Eu falei, é bom Esse é cordão no lago ou não? Vocês querem que corda no lago? Os mano subindo no grau de motorka vai É Londrina, vó Londrina, esse cara é louco O bagulho tá lotado aqui É Os cataratos de gaborra, rapaziada Ó o povo tomando um banho ali Você é louco Vixe Maria Pesado, hein Pesadão Eita, porra Alguém tá um trânsito aqui, mano Parece praia, tio Tá gravando a câmera pra vocês roler Não, olha as novinha Cadê? Cadê? Tá grotado A gente colou a moto acelerando ali Fazendo função Deve ser o camarada Disputa de corte? Ah, não tem Não tem não, hein XJ ou corta mais? Não é nóis Pesado Cê é louco, tio Chega causando o lago Do jeito que nós andamos Não tem quem não olhe, mano É uma moto já escandalosa É, tchau É, tchau Rotado o bagulho, mano Tchau, tchau Tá o freio O bagulho aqui tá o fluxo, tio Passar de rugando, não é nóis Gostado, tio E os nego pira do bagulho Pesado Apavorando tudo Senão nóis num pá também Tem pressa no bagulho Sê é louco, cachoeiro O povo tomando banho Se liga, mano As cataratas Ai, caralho E é isso aí, né, rapaziada Vou terminar esse vídeo por aqui, mano Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando o canal Cês são foda Até a próxima, hein, rapaziada Valeu Fui 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 Fui